Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas nas práticas do docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. Climatologia O que é climatologia? A climatologia é um ramo das ciências naturais que é estudado tanto pela Geografia quanto pela Meteorologia. Nos ensinos fundamental e médio no Brasil, é estudada nas matérias de Ciências, Física e Geografia. No tempo histórico, os primeiros estudos foram feitos por viajantes europeus, sendo Santana de Neto o mais lembrado rumo à América e, consequentemente, ao Brasil, com as seguintes preocupações. Vinda da coroa portuguesa para o Brasil, preocupações com saúde pública, por problemas causados por umidade excessiva e por altíssima temperatura, se comparada por padrões europeus. Clima Clima É o nome que se dá às condições da atmosfera que costumam ocorrer em um determinado lugar. Tempo e clima são popularmente considerados a mesma coisa, mas, na verdade, possuem diferenças importantes para a climatologia. O tempo pode ser cronológico e meteorológico, podendo o primeiro ser observado a partir do espaço geográfico e o segundo, momentâneo, dependendo da atmosfera de determinado local. Clima 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 é a noção criada pelo homem, formada por informações coletadas a partir de noções de clima, pode ser compreendida a partir de noções matemáticas, numéricas ou a partir de informações quantitativas da natureza mais descritiva. Clima Tempo Trata-se do geral da atmosfera em um dado momento e Clima, comportamento da atmosfera durante um período, longo período de observação. É importante o estudo dos diferentes fluxos de energia, o horizontal e o vertical. A radiação solar determina todo o sistema, podendo ser analisado pelos elementos, temperatura, pressão e umidade, tendo grande influência sobre as características, biogeografias, fenômetros geomorfológicos e hidrológicos, entre outros. O vertical reflete diretamente os resultados da radiação solar. O horizontal, amas, massas de ar, frentes quentes e frias e centros de ação. Os estudos climáticos estão atraindo muito mais a atenção da população em geral, sendo divulgados largamente pelos meios de comunicação em massa. Também tem sido atenção em estudos dirigidos e gestões de políticas ambientais, devem estar atentos aos problemas da água, contaminação, desmatamento, sem esquecer dos elementos tradicionais. O problema da água está relacionado com fatores ambientais e climáticos. A contaminação da atmosfera tem relação íntima com a ação destrutiva do homem, sendo de suma importância e estudo, como por exemplo, da chuva ácida. A formação das chuvas ácidas trata-se de um problema moderno, que teve origem a partir de um grande crescimento dos centros urbanos, que são altamente industrializados. Existem diversas fontes de poluentes para a atmosfera. Os gasosos são gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas, exemplos de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. A contaminação desses poluentes, como o vapor da água existente na atmosfera, vai se acumulando em nuvens, ocorrendo assim sua condensação, da mesma forma como são originadas as chuvas comuns. A acidez da chuva no Brasil, como acontece em todo o mundo, está relacionada com o desenvolvimento urbano. Cidades com maior número de fábricas, de indústrias e de veículos, têm certamente maior concentração de ácidos. E, no entanto, os ácidos causadores de chuva ácida nem sempre caem onde são produzidos. Por um vento frequente, carregam as nuvens para outras regiões, geralmente próximas. O desmatamento não é causado por fatores climáticos, mas acaba tendo influência direta sobre a população, do que se refere às inundações causadas por ele. E a diminuição da evapotranspiração, que é feita pelas plantas, é o que, consequentemente, diminui a quantidade da atmosfera. O clima é um resultado complexo de diversas variáveis definidas a partir de fatores climáticos. O clima é um ramo da geografia, sendo matéria e assunto pertinente à grade de cursos de geografia de todo o mundo. A meteorologia estuda mais diretamente o tempo e a climatologia o clima. A geografia interessa os três quilômetros inferiores da atmosfera, que sofrem influência mais direta da litosfera, dos oceanos, da radiação solar e é de, geralmente, interesse mais para as populações humanas. Cabe também isolar os elementos a fim de entender melhor o conjunto deles. Existem um confronto ideológico entre geografia e meteorologia, mas a climatologia faz parte de ambas as áreas. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.